Reducto, eu só não entendo uma coisa. Você, do lado do governo... Está certo, homem-pássaro. Grite bem alto. O quê? Eu não estou desse lado. Meu Deus, então eu estou? Do lado do governo, não. Olha aquilo ali. O quê? A máquina de música? Não! Não é o governo. Só as multinacionais que são as donas de tudo. Ah, Reducto. O urso é uma ameaça à nova ordem mundial. Em breve haverá uma moeda única no mundo, pai! Ou eu vou encolher você! Uma moeda única? O que é isso? Seu refrigerante. Está bem. Um euro, dois euros...